A Míndia Ninja 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 2013, né? Começou a ter um movimento aqui no parque de encontro de pessoas pela ameaça da aprovação de empreendimento aqui no local. A Míndia Ninja A Míndia Ninja A Míndia Ninja do ativismo digital de alguma forma. Direitos Urbanos começou com um processo de fazer o que a gente chama de Ocupo Estelita. A mobilização começou em 2012 e a gente foi ter essa explosão nacional em 2014 com a ocupação do terreno. Estar no espaço público traz conflito, traz interesses diferentes, traz classes sociais diferentes. Isso não interessa para a cidade dentro desse sistema econômico de hoje. Não faz sentido você viver numa cidade se você não pode transitar, se você tem que ficar restrito ao seu bairro, ao seu cercadinho. A gente não quer cortar, a gente quer mais verde, a gente quer mais parque, a gente quer mais área. Então a gente vai plantar muito mais. A gente vai criar uma nova forma de sociedade, uma nova forma de se organizar, uma nova forma de pensar os espaços de ocupação urbanos. Isso é, com certeza, a guerrilha no momento onde você se apropria da sua posição de cidadão e age sobre a cidade sem maiores autorizações ou recursos. Os conflitos de fato acontecem, e que bom! A gente vai fazer uma nova forma de se apropria da sua posição de cidadão e a sua posição de cidadão e a sua posição de cidadão e a sua posição de cidadão. O fechamento do parque, a gente perdeu a presença do território, Então, obrigou a intensificação do trabalho virtual, né? E que acontece muito, mesmo com o parque, depois disso, mesmo recentemente com o parque aberto, o Facebook virou, e agora o Telegram também, e os drives, tudo, viraram ferramentas indispensáveis. Tinha dado um like numa ou outra página por conta de assuntos que eu estava interessada, e normalmente eu só lia, eu nunca respondia. Mas a qualidade dos debates estava super boa, a ponto de eu achar que valia a pena fazer intervenção em uma conversa. E a partir daí eu comecei a entrar nas discussões online, e logo em seguida foi marcada a audiência, e aí eu comecei a me envolver no dia a dia da mobilização. O Direitos Urbanos começou já dessa forma híbrida. Foi antes uma discussão na internet que evoluiu para a mobilização. Eu resolvi fazer uma intervenção semanal. Foi só começar que muita gente se juntou em torno dessa ideia e modificou essa ideia e se formou um grupo. Mas eu acho importante a gente discutir as coisas no território e também ter essa continuação da conversa no âmbito virtual, que hoje em dia a gente não conseguiria estar aqui de maneira permanente de guerrilha, porque uma vez que você não está ganhando por isso, como que você se mantém no território mais tempo? E a gente já tinha uma tecnologia que eu acho que é a que ninguém prestou atenção na mídia ninja. Não é o celular, não é o smartphone, não é a câmera, é uma tecnologia social. É a ideia de que você precisa ter gente na base, em casa e na rua, fazendo o mesmo trampo. A gente explodiu as nossas possibilidades infinitamente mais. É exponencial. Uma agora, sabe assim, quase um espaço público virtual em que as pessoas se sentem compelidas a falar, principalmente pelo fato de que abriu-se a possibilidade de você saber de que você não está isolado no mundo. Você não achar a pessoa simplesmente por afinidade, mas essa possibilidade de você conseguir desfragmentar a sociedade que estava separada em vários grupos, fazendo-nos encontrar em causas que são cada vez mais universais também. Eu acho que esses movimentos, eles mostram que se houver outros elementos em sinergia, se outros agentes, atores se envolverem, ele pode efetivamente dar um resultado positivo e mais efetivo. A coisa de se conectar com os outros movimentos, ela é importante do ponto de vista de criar força política, de mobilização, mas eu acho que o mais importante dela é quando ela consegue realmente cruzar os debates e fazer com que o amadurecimento de uma causa, ele sirva para a outra e que uma consiga descristalizar o que está cristalizado na outra. A gente pode criar pontes, por exemplo, com o movimento aqui do Parque Augusta, com o pessoal de Pinheirinho, com a galera de BH, com o pessoal do Rio Grande do Sul, como a gente viu que essas lutas, elas eram muito próximas ao know-how que cada um ia adquirindo no seu dia a dia e acabava ajudando a fortalecer uns aos outros. A internet, ou melhor, o que nós hoje podemos chamar a ecologia comunicativa das redes, é uma nova arquitetura comunicativa. Então, nesse sentido, nós estamos em uma passagem importante também no âmbito da democracia, da participação, que é marcada por um novo tipo de participação, que não é mais apenas opinativa ou eleitoral, parlamentar. É um tipo de acontecimento que muda, não apenas a forma de comunicar, mas muda a ecologia inteira do social. Tinham quatro viadutos previstos para serem construídos sobre a avenida Gamenon Magalhães, que é um eixo de ligação importante entre o norte e o sul, lá na região metropolitana do Recife. Os direitos urbanos eram totalmente contra a construção desses viadutos, tinha muita discussão acumulada sobre isso. Aí um outro grupo isolado, principalmente de professores universitários, acessou o governador, fez muita pressão para que esses viadutos não saíssem. Essa pressão foi reverberada pelos direitos urbanos, e aí ganhou uma escala que não teria se essa plataforma não existisse, e os viadutos não saíram. A gente teve aqui um exemplo muito interessante, que era uma tentativa da polícia de retirar antes da reintegração de posse, e daí num alerta pelo Facebook, em 15 minutos já tinha 100 pessoas aqui protegendo o parque da ação ilegal da própria polícia. E essa grande vantagem que a gente vê no ativismo digital, ou chamado ativismo digital, é que mesmo que a pessoa trabalhe o dia inteiro e passe três horas no trânsito, o dia inteiro e o dia inteiro, é que o ativismo digital permite, ainda que ela só tenha cinco minutos, que ela participe de alguma maneira do processo político da sua cidade. É entender que através dessa rede você pode realmente mudar políticas públicas. Em Recife, várias coisas do projeto Novo Recife, a gente forçou a prefeitura a voltar atrás, porque a gente divulgou na internet, a partir de informações que a gente teve, de pesquisas que a gente foi fazendo, né? Então, na verdade, o poder público hoje em dia está muito mais exposto. O que o governo tende a fazer, e isso não é governo de direita ou de esquerda, isso é uma coisa tradicional de governo, é não responder. A partir do momento que eu respondo a essa demanda, eu digo que essa demanda, ela tem algum valor. A empresa não tem essa alternativa, a empresa vai responder, mesmo que ela responda alguma coisa meia boca. Qualquer hoje consumidor pode difundir na rede um mau serviço numa empresa. Isso está se tornando cada vez mais forte. Todo dia, como também qualquer empresa, qualquer indivíduo, qualquer universidade, deve todo dia reconstruir a própria reputação. Empresas ganharam uma importância muito maior dentro não só da economia, mas de como a sociedade se organiza. Algumas empresas já são maiores do que estados ou têm uma importância parecida. Então, elas deveriam tomar uma responsabilidade pública compatível com o tal poder. Essa sucessão de pequenas conquistas e pequenos fracassos, às vezes grandes conquistas e grandes fracassos, não tivesse acontecido, a gente não teria esse degrau aonde pisar. Eu acho que a grande conquista é a própria plataforma. Não só o fato de ter tido conquistas, mas ter conseguido criar algumas mobilizações em que se criou um sentido de comunidade de interesse naquela mobilização específica e que, ainda que tenha sido uma derrota, foram extremamente importantes para criar esse sentimento de comunidade sobre um tema, sobre o interesse. Eu penso que essa movimentação que foi criada a partir dessa plataforma e que está fazendo com que as pessoas acreditem e que elas podem se conectar e mudar coisas, eu acho que isso ainda vai durar um bom tempo. Não é só o poder público que vai cuidar das nossas cidades ou do nosso meio ambiente. Talvez, pelo contrário, não serão eles. Então, a gente se empoderar do mundo que é nosso, eu vejo com muito bons olhos. A própria ideia de Estado, de partido, começa a ruir na medida que os partidos e o Estado não começam a abraçar não só as tecnologias, mas as narrativas e as novas formas de participação que aparecem com elas. A descoberta que a internet nos permite fazer é que estamos habitando não mais países, não mais cidades, mas a biosfera. A descoberta que a gente se fala Amém.